Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Pedro Damião e a sua luta pela santidade versus o escândalo. Mas antes de falar deste grande santo, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro Damião nasceu no ano de 1007 em Ravenna, na Itália. Ele viveu um dos períodos de maior crise da história da Igreja. Naquela época as autoridades políticas interferiam na hierarquia da Igreja, a ponto de colocarem, como sacerdotes e superiores de mosteiros, pessoas sem vocação para isso e até mesmo sem decência. Daí vem os terríveis escândalos dos clérigos e consagrados que se rebelavam contra o que pedia a Igreja, particularmente em relação ao celibato. São Pedro, abandonado ainda a criança, conheceu muito bem esse drama, pois foi criado por uma mulher e se envolveu com um sacerdote dessa forma desde cedo. Ele pôde ver a miséria que é que um consagrado ao Senhor não cumpra suas promessas feitas a Deus. Apesar das más influências, ele recebeu uma boa educação, pois foi encaminhado por seu irmão mais velho, Damião, a quem o santo ficou tão agradecido que, por isso, passou a se chamar Pedro Damião, após a sua ordenação sacerdotal. Aos 21 anos de idade, ele, que havia ingressado para a vida religiosa na ordem camaldoense, se tornou superior. As regras da ordem, que já eram austeras, passaram a ser vividas de maneira mais austera, ainda sob a direção do santo. Ele procurou fazer com que brilhasse novamente o sentido da vida religiosa, que é a consagração total a Deus por meio dos votos de pobreza, obediência e castidade, e como esse estado de vida, para o qual o Senhor chama, é incompatível com o luxo vivido por alguns religiosos. Ele, que era um homem de oração e penitência, inclinado à solidão do claustro e à vida contemplativa, teve que muitas vezes exercer seu apostolado fora do mosteiro, defendendo a pureza e santidade da Igreja Católica, esposa de Cristo. Corajosamente, ele escreveu muitas coisas, inclusive um livro chamado de Livro de Gomorra, no qual denuncia os gravíssimos pecados sexuais cometido por membros do clero e por religiosos, que ficavam impunes diante de seus superiores. Por seu papel fundamental, auxiliou os seis Papas, inclusive nas reformas feitas pelo Papa Gregório VII. Por sua relevância, foi ordenado a contragosto próprio, Bispo de Hóstia. Ali, exerceu o pastoreio das almas e defendeu a santidade da Igreja, denunciando os pecados de alguns de seus membros. Em 1072, em Faenza, após voltar de uma missão de paz, São Pedro foi ao encontro definitivo do seu amado Senhor, que São Pedro Damião interceda por nós, por cada membro da Santa Igreja, para que possamos crer na sua santidade e não nos escandalizar com os pecados de seus membros, que não irão desfigurá-la, já que ela é esposa de Cristo, sem mancha nem ruga. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta e compartilha. Se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e aqui pelo canal do Youtube. E por intercessão de São Pedro Damião, não se esqueça em Persevera.